Opa, cheguei! Tudo bem com vocês, meus amores? Vocês me pediram e cá estou eu pra atender o vídeo de vocês. Bom, eu recebi um comentário no vídeo passado falando Amanda, mostra como essa rotina de alimentação é diária, né? Então, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu como em um dia, tá? Vou mostrar a minha rotina de alimentação. Então, lembrando que eu não sigo nenhuma dieta, tá? Eu não tenho restrições, essas coisas assim. Então, eu vou mostrar como que é, porque vocês me perguntam muito como que eu consegui emagrecer no meu pós-parto, como eu consegui recuperar os meus quilos, atuar. Eu espero muito que vocês gostem, já deixa o like aí e se inscreva no canal, tá bom? Então, bora lá! Minha primeira refeição do dia vai ser bolo de milho, né? Esse bolo foi o Léo que fez. Ele é bem gostoso, gente. É um bolo normal, tá? É bom, mas eu não costumo tomar café da manhã às vezes, porque eu faço muita coisa pela manhã e acabo almoçando. Aí eu almoço mais cedo. Mas como hoje tem esse bolinho gostoso aqui, ó, então vou comer dois pedacinhos dele, bem pequeno. E esse é meu café da manhã, então. É a primeira coisa que eu comi no dia. Lembrando que eu não faço dieta, tá? Lembrando. Mas enfim, bora lá! Agora eu vou preparar o meu almoço, né? É, meu, da Tom, Tom, também. Ela tá aqui, ó. Ai, caiu. Dá oi, filho. Dá oi, princesa. Oi. Hum, que delícia. Então agora eu vou fazer o nosso almoço, que vai ser arroz, brócolis. Arroz com brócolis e cenoura. E vou cozinhar um ovo. Tem feijão. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Vou fazer também aqui um quiabo pra gente comer. Então eu amo a quiabo. Então vou partir ele agora aqui em modelas. Não tá dando pra ver minha cara. Então agora eu vou clicar ele aqui em modelinhas e já vou fazer. Olha isso. Queimou todo o arroz. Ai cara, sério. Dá vontade de desistir, sabe? Porque olha só, cara, eu tinha desligado. Ai, mas ao invés de eu desligar o fogo. Então eu aumentei o fogo, aí acabou queimando. Deu uma queimadinha, mas deu pra comer. Então esse é o meu almoço, né? Mais uma refeição do dia, então. E essa criança aqui, gente. Bebendo água. Então esse é o meu almoço. Aí tudo que eu for comendo eu vou mostrando a vocês, né? Durante aí o dia. Eu não sou muito de comer. Como eu falei pra vocês, eu não como besteira. É muito difícil mesmo. Só quando é uma exceção... A outra querendo comer minha comida já. Eu não sou muito de comer. Hoje mais tarde eu comi bolo, mas eu esqueci completamente de mostrar pra vocês, né? Hoje mais tarde eu comi bolo de laranja que o Léo fez, dessa vez também. Eu comi dois pedacinhos igual de manhã, tá? E agora de noite o que eu vou comer? Eu vou comer de janta uma omelete. Então eu vou fazer aqui, vou mostrar pra vocês. Vou fazer uma omeletezinha bem rapidinha, bem simplesinha mesmo. Eu tô com vontade de comer omelete. E vou mostrando pra vocês também. Vou ver aqui o que eu vou colocar aqui. Olha quem acordou, gente. Ela tava dormindo. E acorda, mamãe? O meu tá aqui fazendo uma mamadeira pra Tom Tom, pra ver se ela mama e vai novamente. Então agora eu vou fazer aqui o meu omelete. Deixa eu pegar aqui o longo. Deixa eu usar. Ah, não sei se eu faço dois, mas eu vou fazer um sol. Tô com tanta carne assim, ó. Deixa eu botar aqui. 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 Como vocês sabem, eu não sou fã de carne, né? Eu coloquei um requeijão aqui em cima pra dar um gostinho Bom pessoal, agora eu vou fazer uma tapioca pra comer rapidinho Pra finalizar, eu gosto dessa tapioca aqui, ó Ela é ótima Vou pegar uma banana também aqui Canela, coloco nesse potinho aqui A minha tapioca E essa goiabada aqui que eu amo Ela é uma goiabada caseira Eu compro ela na feira Sou completamente apaixonada Então eu vou fazer a tapioca Fica assim a tapioca, pessoal Eu simplesmente amo Ela fica simplesmente divina, tá? E eu queimentei um dia aqui Eu falei, ai, vou misturar essa goiabada cremosa Que eu tenho aqui com essa banana Na tapioca E de ter feito ficou ótimo Por quê? Porque a tapioca é seca, né? E com esse cremoso da goiabada Fica uma delícia E vamos encerrar Ah, desse lado aqui queimou um pouquinho Vamos encerrar a noite, ó Desse jeito Vou finalizar o vídeo agora de manhã Porque ontem de noite não finalizei Esqueci Eu tô tão aqui comigo E eu tô hoje com uma alergia horrorosa Mas, enfim É isso que eu como, geralmente, né? Claro que não é todo dia a mesma coisa Mas eu mostrei o dia de ontem pra vocês E, como eu falei Eu não faço nenhuma dieta Só que eu tento comer saudável Tipo assim, o máximo que eu conseguir, né? Tanto mesmo Pra TomTom ter um exemplo também E aqui em casa a gente come muita fruta Muitos legumes, né? E, enfim Então é isso A carinha dela Que coisa mais perfeita dessa vida E se vocês quiserem Eu posso trazer o que a Antônia come um dia também Tá? Que eu acho que vai ser legal Então se vocês quiserem Comenta bastante aí Que eu trago pra vocês Então é isso Um beijão E até o próximo vídeo Tchau, tchau